A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eles prometeram que vinham arrumar, mas não vieram por causa da chuva, acredito que fosse por isso, né? Mas acho que no que enxuga, mais uns dois dias de sol, eles vêm para fazer esse tampa-buraco aí. Não é o suficiente, mas vai ajudar o trânsito de caminhão que passa aí toda hora, né? Vocês estão vendo aí muita gente cruzando e tá difícil, a gente não vai cortar mais a despesa. Caminhão quebrado e carro quebrado, é muito grande a despesa. E aí Obrigado por assistir.